Graças e paz, meus amados, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque Ele tem nos dado mais um dia na sua presença. Eu quero nesse momento compartilhar com os irmãos da Palavra de Deus, é para isso que nós estamos aqui nesse momento, compartilhar a Palavra de Deus no nosso coração. E é importante pensarmos sobre o que ela diz para nós, as respostas que ela tem para nós nesses tempos difíceis. O texto que eu separei para a nossa meditação nesse momento, está no livro de Isaías, capítulo 40, versos de 1 a 5. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia essa leitura. Diz assim a Palavra de Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo o vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda carne haverá, pois a boca do Senhor diz. Amém, queridos. Louvado seja Deus por essa leitura. E a minha oração é que verdadeiramente o teu coração esteja aberto para que a Palavra de Deus possa penetrar no seu coração e criar aí um campo fértil para que o Senhor possa trabalhar na sua vida. Eu quero pensar nesse momento sobre o consolo de Deus. Este capítulo já começa dizendo do consolo de Deus para o povo de Israel. Isaías profetiza a restauração de Deus para este povo que aproximadamente 150 anos depois passaria pela devastação da sua terra. E essa devastação, irmãos, culminaria no exílio babilônico por 70 anos. Seriam tempos difíceis, tempos de dores e perdas. Seria um tempo de sofrimento nunca antes experimentado por eles. A profecia de Isaías apontava para o fato de que, diante desses acontecimentos, o povo chegaria à conclusão de que todas as calamidades que caíram sobre eles foram por consequência de suas próprias ofensas, de seus próprios pecados e iniquidades cometidos contra Deus. A mão do Senhor, então, pesaria sobre os seus ombros até encontrarem o arrependimento para, assim, experimentarem a restauração de Deus. Mas, mesmo diante dessas profecias que se apresentavam por demais assustadoras, havia um consolo da parte de Deus. O consolo da parte do Senhor que viria através da promessa de restauração. A mão poderosa de Deus se ergueria para trazer o seu povo de volta para a sua casa após o final do exílio. Esse prepararia o caminho, rompendo as barreiras, de modo que o seu povo retornaria de volta para seu lar, para caminho, por caminhos aplanados. Deus perdoaria as iniquidades, limparia os pecados, sararia a terra e restauraria a sorte de toda a nação. Fato é, queridos, que Deus fez ao seu povo como havia prometido. Ao fim de 70 anos no exílio, o povo voltava para casa. Sem obstáculos pelo caminho e com os corações restaurados diante de Deus, o povo volta para o seu lar. Diante disso, todas as nações da terra, abismadas, testificam das maravilhas que o Senhor havia feito na vida de todo o povo. Veja o que diz o salmista no Salmo 126, verso de 1 a 3. Quando o Senhor trouxe do cativo os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios, Grandes coisas fez o Senhor a este. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. O choro, a tristeza daria um lugar ao gozo e ao riso. A vergonha daria lugar à exaltação, à festa e à dança, porque o Senhor havia feito grandes coisas ao seu povo. O consolo de Deus, queridos irmãos e amigos, é inigualável, pois é a perfeita manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Aqueles que se consolam em Deus, experimentam um gozo indescritível. É algo maravilhoso. Console-se com Deus. Console-se com o consolo de Deus. Veja o que diz em Lamentações, capítulo 3. A minha poção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para o que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Contextualizando então, irmãos e irmãs, é importante reforçar que vivemos um tempo de adversidade. Os dias são maus. Não há perspectivas humanas de que as calamidades vão cessar de nos acometer, mesmo que ansiemos pelo fim dela. Mesmo que alguém diga, Ah, isso não durará muito tempo. É logo ali, o fim vai terminar, logo ali na frente. O que se mostra são tempos ainda piores. Mesmo que haja uma luz que aponte para os templos a menos. As plantações estão sendo devastadas por uma nuvem de gafanhotos. Casas estão sendo inundadas pelas enchentes, pestilências, epidemia e pandemia. Egoísmo, engano, frieza e ódio. A fome, a enfermidade, morte. Com isso, choro e luto por todos os lados. Todos esses atributos, todas essas manifestações, são prenúncios de dias maus. Jesus disse em Mateus 24, de 5 a 7. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E ouvirei de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misté que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Amados irmãos, não podemos deixar de entender o sinal de Deus para as nossas vidas. O Senhor está chamando a atenção de todos nós para os nossos pecados. Pois eles são a causa de todas as nossas calamidades. A devastação em nossas vidas está na nossa conta. Ou seja, a culpa é nossa. Dos pecados que nós mesmos cometemos. Por exemplo, de quem é responsabilidade das doenças, senão do próprio homem. De quem é responsabilidade das catástrofes naturais, senão dos descuídos do ser humano ganancioso, que desmata as florestas, e derriba os montes à procura de riquezas. De quem é responsabilidade da destruição dos lares, senão do egoísmo, da frieza e da violência do ser humano. Casamentos estão sendo destruídos por causa do adultério, por causa da bebida, do vício, da violência contra mulheres e crianças. De quem é essa culpa, senão do próprio ser humano. De quem é a culpa da nossa desobediência contra Deus, que trouxe como consequência a morte e o inferno para nós. A palavra de Deus é enfática em dizer que a culpa é do ser humano, a culpa é nossa. Romanos 3,23 diz assim, Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não podemos apontar o dedo e acusar ninguém além de nós mesmos. A culpa é pessoal, é íntima, é cor no coração de modo singular. Ou seja, cada um há de pagar pelo próprio pecado. Lá em Deuteronômio 24,16, O texto diz assim, Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. A responsabilidade de nossas doenças não são de nossos pais ou de outras pessoas, como alguns gostam de dizer, estou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa de alguém. As responsabilidades das nossas misérias não são de Deus, como alguns costumeiramente fazem. Deus, a culpa é tua. Por que o Senhor fizesse isso comigo? Amados, a verdade é clara diante de nós. Temos que assumir as nossas responsabilidades diante de nossos erros. Pois sem isso, não haverá restauração. O Senhor está chamando a nossa atenção também para a sua misericórdia. Pois é por causa dela que nós não somos destruídos. Lamentações 3,22 diz assim, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Os nossos pecados não agradam a Deus, meus irmãos, e são a causa das nossas mais profundas angústias. Os nossos pecados nos conduzem ao inferno e à morte eterna, mas é por causa da misericórdia de Deus que isso não acontece. Paulo diz em Romano 6,23, Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A misericórdia do Senhor se potencializou quando ele enviou Jesus, mesmo antes que houvesse arrependimento no coração do homem. Ou seja, o Senhor não esperou o primeiro arrependimento para liberar o seu perdão, mas o liberou de antemão, pois sabia que o homem era incapaz de enxergar as próprias calamidades. Por isso, ele faz a obra para que, munido da graça e misericórdia de Deus, o homem possa enxergar a própria situação e assim reconhecer a ação de Deus para não ter poder, para ter poder de se arrepender de seus próprios pecados. Jesus é a luz de Deus, iluminando o coração do homem para que ele possa ver em quão estado de perdição ele está para poder escolher o caminho na direção do Senhor. E assim poder se arrepender e confessar os seus pecados. Em Romanos 6, de 6 a 10, o apóstolo Paulo diz assim, Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Fato é que, se não fosse Jesus, a luz de Deus, para iluminar os nossos corações, nós estaríamos ainda mortos em nossos delitos. Ainda no texto de Isaías, capítulo 9, agora no capítulo 9, nos versos 1 e 2, o profeta diz assim, narra assim, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos, a enobreceu junto ao caminho do mar, além de Jordão. Na Galiléia das nações, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Amado irmão e amada irmã, amigo e amiga, você que participa conosco desse culto, é fato dizer que Jesus é o consolo de Deus para a tua vida. O capítulo 40, versículo 1, ele vai dizer assim, consolai, consolai, meu povo, diz o vosso Deus. Em Jesus está a nossa vitória sobre o poder dessa carne decaída, inclinada para o mal. É nele que está o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com Deus para todos sempre. Olha o que diz o versículo 2, Isaías 40, versículo 2, diz assim, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Amado irmão e irmã, amigo e amiga, você que participa conosco desse culto, é fato dizer que Jesus é o consolo de Deus para a tua vida. Veja o versículo 1, ele diz, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Jesus é o cumprimento da promessa, Ele é a promessa de Deus para as nossas vidas. Em Jesus está a nossa vitória sobre o poder dessa carne decaída, inclinada para o mal. É nele que está o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com Deus para todos sempre. Eu quero ler o versículo 2 com você que diz assim, falai no coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. É no Senhor e Salvador Jesus Cristo que está aplanado o caminho que nos leva até Deus. Em João 14, 6, Jesus diz assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a manifestação da glória e da majestade de Deus. O versículo 5 do capítulo 40 diz assim, E a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor diz, em João 1, 14, o Senhor diz assim, O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênio do Pai cheio de graça e de verdade. Reconhecido e testificado por João, o Batista, a voz que clama no deserto, Jesus é verdadeiramente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1, 29. Agora, diante desse fato de que Jesus é o consolo de Deus para a tua vida, o conselho para você nesse momento é o seguinte, console-se em Deus em suas promessas, porque elas dão conta de que os tempos difíceis estão contados pelas mãos do Senhor. Ou seja, todas essas calamidades que nos assolam por conta das nossas milícias contra Deus terão seu fim. Elas não resistirão à voz do nosso Deus e submeterão à sua autoridade. Em Cristo, irmãos, nenhum mal nos assolará por muito tempo, mas será extinguido com o sopro da boca do Senhor dos senhores. Portanto, não se aflija e nem se perturbe com as tempestades, elas logo passarão. No versículo 9 de Isaías 40, diz assim, Tu, ó Senhor, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto, Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta tua voz fortemente, levanta, não temas e diz à cidade de Judá, Eis aqui está o vosso Deus. Esperem Deus, tenha paciência, e ele se inclinará na tua direção e virá o teu encontro e socorrerá. Eis aqui está o vosso Deus, diz aí esse 40, versículo 9. Amém, queridos? Louvado seja Deus por essa palavra consoladora. O segundo conselho é o seguinte, console-se em Deus em suas promessas, porque elas dão conta de que as nossas iniquidades serão perdoadas. As mãos de Deus, que por um momento pesam sobre nós, por causa dos nossos pecados, não permanecerão estendidas contra nós e logo cessarão a sua vingança, à medida em que nós vamos reconhecendo e confessando os nossos pecados ao Senhor, pois Ele não se agrada com a nossa tristeza. Versículo 2. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, pois o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Esse texto está em Lamentações 3, 26 e 31 a 33. A vingança de Deus não é eterna, a ira do Senhor não se estende perpetuamente sobre os seus filhos, pois Ele os ama e quer derramar o seu perdão. As mãos do Senhor podem ser pesadas para a disciplina, mas o consolo é que elas são graciosas para restaurar como um pai ama o seu filho. Veja o que diz em Hebreus 12, 6 Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Portanto, clame a Deus, confesse os teus pecados a Jesus e o Senhor cessará a sua fúria, perdoará os teus pecados e sarará a tua casa. Segundo a crônica em 7, 14 o Senhor diz assim ao povo, e se no povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por fim, o terceiro conselho da mesma direção é console-se em Deus e suas promessas porque elas dão conta da restauração do Senhor para a sua vida. Deus não só faz cessar as tormentas, Ele não só perdoa os pecados e apaga as iniquidades, mas Ele também pode restaurar a sua vida. Versículos 3 e 4 de Isaías 40 diz assim Voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai no ermo vereda ao nosso Deus todo vale será exaltado todo monte todo outeiro será abatido e o que é torcido se endireitará e o que é aspo se aplanará. Interessante pensar nesses versos 3 e 4 porque eles dizem que Deus é Deus que restaura ou seja a mão que reconstrói nossa vida é a mão de Deus isso é obra divina eles nos mostram esses versos nos mostram que o Senhor romperá todas as barreiras aplanará todos os caminhos os lugares profundos Ele aterrará os altos nivelará e os tortos corrigirá de modo que ao voltarmos para Deus não encontremos nenhuma dificuldade portanto meu querido se está no teu coração o desejo da restauração de dias melhores para a tua vida para a tua família e para a tua nação não deixe de crer e esperar em Deus siga esses conselhos e mesmo em tempos difíceis console-se no Senhor pois as suas promessas são fiéis e verdadeiras o homem pode ser passageiro assim como sua vida e planos mas Deus é eterno olha os versos 7 e 8 diz aí as 40 seca-se a erva e cai a flor soprando nela o Espírito do Senhor na verdade o povo é erva seca-se a erva e cai a flor porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente não há nada que não possa ser restaurado por Deus a tua casa o teu casamento a tua família a tua saúde Deus pode tudo se estiver nos planos dele ele fará até um coração perverso um coração frio e egoísta Deus transforma o profeta Ezequiel diz no seu livro no capítulo 11 versos 19 e 20 e lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles e tirarei a sua carne e o coração da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram e eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus amém irmão em último lugar eu quero terminar essa reflexão lendo o salmo 37 versos 3 a 9 que diz assim confiai no Senhor e faz o bem habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado deleite também no Senhor e te concederá o desejo do teu coração entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e ele o fará ele fará sobressair a tua justiça como a luz do teu juízo como meio dia descansa no Senhor e espera nele não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho por causa do homem que executa estatutos intentos deixa a ira e abandona o furor não te indignes de forma alguma para fazer o mal porque os malfeitores serão desarraigados mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra amém querido louvado seja Deus por essa palavra meus queridos e queridas a minha oração é que vocês é que nós nesses tempos difíceis consigamos nos consolar em Deus pois as suas palavras são reais e verdadeiras portanto console pois no Senhor ele não tarda em vir para restaurar a tua vida amém querido que Deus te abençoe em nome de Jesus louvado seja Deus por essa palavra no teu coração que essa palavra verdadeiramente alcance teu coração e ela possa germinar e crescer uma árvore frondosa para a glória de Deus que Deus abençoe a todos em nome de Jesus que Deus abençoe a todos e Deus abençoe a todos